Olá, pra você que acompanha aqui os noticiários da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Estamos iniciando mais uma temporada, né? Temporada 2024 sobre o futebol do Estado de Rondônia. Vem aí o Campeonato Profissional, mas tem muitas competições aí pela frente aqui no Estado de Rondônia, incluindo aí competições nacionais e competições a nível estadual. Pra você que se liga e parou um pouquinho do seu tempo e pra dar atenção às nossas notícias, a gente tá recebendo aqui no nosso podcast mais uma vez a visita do Natal, que veio de Vilhena trazer notícias e novidades pra gente, principalmente sobre o desenvolvimento e o fomento das categorias de base aqui no Estado de Rondônia. Natal, muito obrigado por você estar aqui e trazer notícias pra gente e atender a gente, claro, mais uma vez. Obrigado a você, Fábio, né? Até usufruir dessa grande audiência que vocês têm, né? A nível de Brasil, de mundo, né? De Rondônia em especial. E nós estamos muito felizes, né? Ontem fomos oficializados pelo presidente Getro Costa, na qual eu agradeço mais uma vez a confiança a toda a equipe da Federação, ao nosso futuro presidente de casa grande também, que vamos estar junto trabalhando. E nós fomos oficializados como diretor, né? Geral dessa categoria de base. Nós já começamos a trabalhar já ontem mesmo, né? Claro que eu vou precisar contar muito com o apoio logístico da Federação, através dos seus departamentos, do Almir Benarmini, meu amigo, do Departamento de Comissões, o Leandro Gratti também, que trabalha na base comigo já, e também do Fabrício, que são as pessoas que vão nos dar. A Luana também, que vão nos dar sustentação. E você, na especial, vai divulgar, né? Então vai nos dar sustentação. Nós já temos um calendário, né? Acho que o Desportista já é sabedor disso, que já está divulgado no site da Federação, amplamente divulgado pela imprensa. Esse calendário começa do Sub-11, né? Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Feminino Sub-17, Feminino Sub-20, também masculino Sub-20, que tem vaga para a competição nacional, Sub-17 da mesma forma. E nós temos um desafio muito grande. Nós temos que fazer um grande evento no estádio de Rondônia, de categoria de base. Já a gente tem contato com o Bruno Costa, que é o gerente-geral de futebol do Fortaleza. Vamos estabelecer uma parceria já futuramente. Deve estar visitando lá as categorias de base do Fortaleza. Já temos contato com o Ézido, o Leão Cacoalense, com o Brito, com o Evaldo. Então nós queremos trazer também grandes competições para o estádio de Rondônia e também grandes rolheiros. Mas temos que fazer o nosso calendário. Entendeu? Está previsto para o recesso colar de 15 a 29 de julho, onde vamos estar realizando o Sub-11, o Sub-13, possivelmente em Vilena, que já se candidatou, o Gaúcho Milho e o Adriano já se candidataram. O Sub-15, vamos estar estudando o formato, se vamos fazer no recesso colar ou se vamos fazer jogos regionalizados. Então nós estaremos também no segundo campeonato, segundo semestre, no 13 e no 15 também, onde são competições bancadas pela CBF, onde os quatro primeiros colocados disputam um quadrangular muito importante, já com vaga nacional. Então vamos procurar manter o que é de bom, que é o nosso calendário. Agradeço a todos os parceiros dos anos anteriores, que nos ajudaram, e vamos estar fomentando ainda mais. Mas o nosso grande desafio, Fábio, sabe qual é? é procurar recursos junto à iniciativa privada, entendeu? Quem sabe, Oxalá, junto a governos também, municipal e estadual, para a gente poder subsidiar despesas dessa categoria de base, em especial a questão da arbitragem. O nosso grande desafio também é fazermos campeonato também de base do feminino. Já temos uma novidade que implantamos no ano passado, onde se pode colocar, inscrever um atleta feminino juntamente com masculina, e pode jogar 2x2 atleta feminino, da categoria feminino, naibia feminino, no masculino. Mas esse ano, vamos tentar fazer pelo menos sub-15, sub-17, sub-13 também, feminino, com a categoria separada, né? Então não é fácil, porque as escolinhas trabalham um pouco feminino. Vamos tentar também fazer um levantamento, a nível de Estado, dica de escolinhas de futebol, não só dos clubes filiados, mas também dos municípios, para a gente poder trazer também essas escolinhas para a federação, filiar essas escolinhas no Amador, para podermos, quem sabe, futuramente fazer um grande campeonato com mais de 30, 40 equipes. Então nós temos desafios, né? E só vou cumprir com esses desafios se eu tiver uma equipe. Estou formando minha equipe, já tenho parceiro de diversos municípios, conforme eu falei da federação, mas o meu grande parceiro mesmo vai ser o Heitor Costa e o Dr. Casagrande, que vai nos dar sustentação para desenvolvermos esse calendário excelente. É muito importante, né, Natal, esse desenvolvimento e o cumprimento desse calendário. A gente tem visto, principalmente nos últimos anos, o bom desempenho do Sub-20, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente tem uma metragem ali bem alta, né? Apesar de ter alguns convênios dos clubes que fazem com os clubes de fora, mas a gente viu o Giparaná, por exemplo, que era uma equipe totalmente, quase 100% aqui de Rondônia, que teve uma boa participação na Copinha. Anos anteriores também tiveram uma boa Copinha. Agora, para quem está ouvindo aqui aquela molecada, por exemplo, Natal, esse ano aqui apareceu um jovem de 16, 17 anos procurando saber como que ele fazia para jogar nos times de base aqui de Rondônia e tal. É importante dizer para essa garotada procurar equipes, escolinhas, não só as profissionais, que a gente sabe que tem muitos clubes aí de categoria de base, como o San Germano, do interior, que são somente categorias de base. Que eles procuram essas escolinhas para poder disputar os campeonatos, né, Natal? É, eu que procurei escolinhas que já é afiliado, associado à federação, e as escolinhas que também não são, consegue procurar a federação para fazer. Eu vou explicar, o sonho de um atleta é ter seu registro de futebol profissional. Entendeu? O que chama-se número de CBF, né? Quando você vai lá para o sistema, você colocou lá, Fábio Dineiros, vai aparecer seu número de CBF. Então, nós também trouxemos como novidade ano passado, a partir do Sub-15, nós inserimos esses atletas gratuitamente, entendeu? No BID. O que é o BID? A vida é a vida do atleta, né? Então, se um atleta, então nós vamos tentar o Sub-13 e o Sub-11 também que seja obrigatório, tem que ser obrigatório juntamente com a federação, esses atletas no BID. Por quê? Se amanhã ou depois um atleta desistorar, é o caso do Elcinho, o Gênesis recebeu há dias atrás, há tempos atrás, uma ajuda financeira, que é uma porcentagem que tem, se não me engano, de 5%. Vá com um garoto desse, estoure, quem vai ganhar? Quem escreveu ele no BID primeiro. Você pode preparar um atleta aqui e você pode perder todos os seus direitos. Então, os clubes têm que se ateia a isso. O atleta formador, ele é muito importante, o clube formador, porque o atleta vai fazer parte daquele clube. Se ele for para o Flamengo, lá para o Paris-Saint-Germain e assim por diante, ele vai receber a sua porcentagem. Então, ajuda muito o clube. Então, nós temos que entender que a alma do atleta hoje é o BID, é seu registro CBF, que fica para o resto da vida. Se você colocar seu número no BID com 11 anos, você vai jogar por sonar que ele vai ser seu número de CBF. Então, eu acho muito importante, nos ateia esse detalhe, os clubes também se ateia. Vamos estar fazendo, Fábio, futuramente, um seminário também para explicarmos sobre isso. Vamos estar procurando informações, porque tem muita coisa que nós temos que aprender ainda. Eu sou um cara muito experiente no futebol, mas eu entendo que nós temos novidades que ainda não sabemos que temos que trazer para os clubes. Então, vamos estar fazendo esse trabalho, se Deus quiser. Essa de relação do BID, Natal, hoje, como é que funciona aqui? É no sub-11, é no sub-15, até onde é registrado, já que você falou que a partir da categoria de 11 anos vão fazer. Como é que funciona hoje? Anteriormente, era a partir dos 14 anos, mas agora já existe uma brecha que seja a partir dos 11, 12 anos. Então, vamos estar procurando o entendimento, também esse conhecimento junto da CBF. Se for possível até os 11 anos, vamos estar fazendo. E outra coisa, facilita muito, Fábio, a questão de inscrição. É o nosso para o clube também, né? É, no campeonato, você faz a inscrição, às vezes vai lá um diretor mal intencionado, às vezes altera, põe atleta não inscrito. Então, é o seguinte, está no BID, meu irmão. Qualquer clube pode acompanhar outro clube. Quem são os atletas inscritos? Então, é uma segurança muito grande, tanto para os dirigentes quanto para a federação e também para o próprio atleta. E está aí um importante esclarecimento do José Natal. A gente sabe que o calendário da federação é recheado. Ano passado, inclusive, e todos os anos anteriores, o calendário foi cumprido, as competições de base. Natal está aí que a gente tem que dar uma força maior para a divisão de base do campeonato feminino. É uma recomendação mundial agora, né? Essa, né, Natal? De fortalecer o futebol feminino, né? Eu quero também fazer um chamamento aqui aos clubes. É a questão de incentivo, entendeu? De CBF, de federação feminina. Hoje, a feminina tem incentivo muito grande. Por que é que é feito isso? É para crescer o futebol feminino, para tentar acompanhar o futebol masculino, né? Então, eu acho que é possível você fazer um sobre treze só feminino, porque quando você põe para jogar lá, há uma disparidade muito grande do masculino com o feminino. Vai ser uma grande luta nossa. Se Deus quiser, esse ano, pelo menos uma categoria vamos fazer apenas de meninas jogando. Agora, Natal, para a gente encerrar o nosso bate-papo aí, está vindo aí a maior competição da federação. E no meio dela também vai ter a Copa do Brasil. Eu vou, inclusive, começar pela Copa do Brasil. Claro que a gente vai estar na torcida para a gente vencer o Pará, né? Porque são dois clubes paraense muito fortes, né? Vai ser uma parada difícil para a Rondônia, né? É uma parada difícil, dois clubes bem preparados financeiramente, também tecnicamente, tanto o Remo quanto o País Sandu. Mas eu acho que, pela vez primeira, nós temos possibilidade, entendeu? De passar a segunda fase com as duas equipes. O Gipaná tem acompanhado o Zé Carlos da Grã-Federação, está fazendo um grande plantel, um plantel forte, entendeu? Que vai nos representar bem. O Porto Velho, da mesma forma, entendeu? Está fazendo um plantel muito forte. Eu acredito na classificação tanto do Porto Velho quanto do Gipaná. Nós sabemos que é difícil, porque eu sou meio contra o sistema de disputa da Copa do Brasil. Eu acho que, independente de resultado, deveria ter a segunda partida se não levasse o terceiro gol, né? Mas o clube tem que ganhar dentro de casa. E é um risco muito grande, né? As nossas equipes sabem das suas condições, devem jogar com cuidado, entendeu? Saí só na hora certa para poder fazer o resultado positivo. Eu estou piamente seguro que Rondônia vai classificar duas equipes. Com todo o respeito ao Paixandu, que hoje foi de pagamento enorme, ao Remo, né? Mas o nosso clube também está se preparando muito bom, porque já vem de um crescimento muito grande, tanto o Porto Velho quanto a equipe do Gipaná. Eu acredito piamente. Vamos estar torcendo para duas equipes, tanto o Porto Velho quanto o Gipaná, que é do interior. Porque não dá para falar já do campeonato rondoniense, né, Natal? Que com certeza esse vai ser um dos mais disputados do ano, né? Porque tem muitas equipes investindo. Você já citou o Gipaná e o Porto Velho, principalmente por causa da Copa do Brasil, mas tem os clubes aí, o próprio Vilhena vindo forte, né? Eu fui de épocas que o campeonato era muito disputado, né? Déc. 90, déc. 2000, Neuvec, Neucaqualense, Gipaná e assim por diante. Depois houve um crescimento muito grande da capital, em especial com os gênios, né? E depois agora o Porto Velho nos últimos anos. Eu não arrisco um prognóstico, né? São seis equipes parelhas, sete, né? Poderiam ser seis, não sabemos o que vai acontecer com a equipe do Real, por enquanto é sete, né? São equipes parelhas, entendeu? O Vec está se preparando muito bem, o Gênios muito bem, tem acompanhado o trabalho do Evaldo, está muito bom. O Porto Velho da mesma forma, o Gipaná da mesma forma, enfim, todas as equipes estão com o Cacol muito forte, fortíssimo, com uma torcida muito forte. Engraçado, vai ser sete times que tem grande torcida. Entendeu? Eu acho que a maior torcida hoje é do Gipaná, entendeu? Minha opinião, depois vem do Cacol, meio empatado, depois vem do Vec, que o Vec pode também chegar nesse patamar porque perdeu muito tempo, né? Mas é o Gênios, sabe? A genocida é uma torcida enorme, assim por diante. Então, acho que vai ser um campeonato bem disputado pelas torcidas e também pelas equipes. Muito difícil arriscar um prognóstico quem são as quatro equipes que vão para o Cadangular e quem vai ser a campeão. Vou ficar em cima do muro aí porque os caras falam ah, o Natal traz para o Vec. O Vec é meu time de raiz, é minha história. Eu fui cinco, cinco anos campeão pelo Vec, E fui 16 anos gerente do Vec. Tenho uma paixão pelo Vec, né? Sou vice-presidente hoje, dirige a categoria de base, mas respeito as equipes dentro da igualdade. E lá dentro de campo fica o melhor. Claro que tem aquela paixãozinha pequenininha pelo Vec que faz parte do ser humano também. É, eu também tenho minhas preferências aqui em Rondônia, mas eu vou confessar para você também que eu fico em cima do muro porque a gente sabe que vão vir muitas equipes fortes aí, Cacol sempre forte, sempre difícil bater o Cacol lá no Aglai Tonelli, sempre difícil bater o Giparaná, o Vec então e Vilhena da mesma forma, mas a gente sabe que vai ser um campeonato muito bem disputado e com casa cheia que é isso que interessa também, né Natal? Natal, o nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar você complementar, claro, agradecer mais uma vez a tua presença aqui e claro, esse minuto, esse tempo aí para você dar mais informações. Eu quero deixar uma crise construtiva, eu fico triste com os estádios que não tem iluminação, fico triste com o melhor estádio do Rondônia e hoje não tem time, que hoje o melhor estádio é o Cacolão, estourado, entendeu? Vilhena já tem iluminação, pode ter jogo à noite, Giparaná não tem iluminação, prefeito, meu amigo Isaú, vamos colocar iluminação, aqui em Porto Velho também, governador, Marco Rosta, vamos colocar iluminação Luiz Ferreira, imagina quanto seria bom a Copa do Brasil à noite e vão ter que jogar à tarde, o clube vai perder, o torcedor vai perder, entendeu? Porque o clube vai perder financeiramente, o torcedor também, então achar lá futuramente é uma crise construtiva, não estou lembrando ninguém, que todos os nossos estádios tenham iluminação, em especial para a competição nacional e também para a estadual também que é muito bom jogar à noite. Natal, sempre que possível Natal, visite a gente aqui em Porto Velho, traga novidades, parabéns pela nomeação aí com as categorias de base que você vai sem dúvida continuar fazendo um excelente trabalho com a garotada aí que você tem em um 2024 cheio de conquistas aí com essa garotada e no seu lado profissional e na sua vida pessoal também Natal. Fico muito feliz com a repercussão que deu com a minha nomeação, diversos diretores de escolhinho já me ligaram, sendo solidário ontem, do estado todo e já vou estar a partir da semana que vem visitando, conversando também por telefone para a gente aprender mais. Muito obrigado e obrigado ao meu presidente Getúlio Costa com essa oportunidade e pela confiança. Tá aí portanto José Natal, agora com a missão aí oficial, né? Ele já vinha desempenhando um trabalho muito importante nas categorias de base e agora vai continuar aí seguindo na temporada 2024 para todo o estado de Rondônia realizando competições aí estaduais com essa molecada que tem futuro no futebol de Rondônia. Quem sabe a gente veja muitos atletas aqui do estado que passaram por essas competições aqui de base estourando aí a nível nacional e grandes clubes do cenário nacional e quem sabe internacional porque exemplos a gente tem bastante aí no cenário mundial do futebol. Para você que ficou com a gente até aqui muito obrigado e espere a próxima notícia nosso próximo entrevistado com mais informações e esclarecimentos claro sobre as atividades e competições aqui da Federação do Futebol do estado de Rondônia um abraço a todos vocês e até a próxima.